Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. No vídeo de hoje eu vou mostrar acabados, acabados do mês de final de março e de abril, já que já estamos no dia 15 de março. Hoje é um sábado, aí eu parei um pouquinho pra gravar pra vocês, né? Estou tentando, porque temos uma criança aqui que está querendo comer o fio. E ele foi castrado, deveria estar como? Quieto, né? Foi castrado na quinta-feira, mas está aqui com a mamãe. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo de acabados e com a minha cara, é lógico, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, seu comentário. Que é muito importante, gente, para engajamento no canal, embora não esteja gravando tanto como antes, né? A vida está corrida, mas se inscrevam, me dê esse apoio, assim, quem sabe me motiva a continuar gravando muito mais vídeos, tá bom? Então, gente, aqui nós temos uma sacola, uma sacola cheia e acabados. E, gente, eu vou gravar acabados e depois já vou gravar as comprinhas de autocuidado desse mês, tá bom? Então, não se esqueçam da minha inscrição, do meu joinha. E aqui, gente, já vou começar com esse colene, tá? Essa máscara aqui, essa máscara de nutrição. Tem resenha dela aqui no canal, tá? Usei tudo, raspei, ó. Sobrou nada, nada, nada. Gostei dessa máscara, tá? Mas tem a resenha lá no canal. Aqui no canal, gente. Já estou confundindo com outro canal, mas enfim. É... Acabou também esse Scala, Coquetel Brasil. Esse aqui, ele tem três cores, só que na vertical, né? Porque tem o Coquetel, que é na horizontal, tradicional, e esse aqui. Gente, pra coache, belezinha, tá? Pra fazer misturinha, ok. Aquela coisa, assim, da escala mesmo, né? Aquele padrão escala. Lógico que tem máscaras da escala que eu prefiro muito mais, porque eu vejo que dá uma hidratação e até mesmo uma finalização nos meus cabelos. Como o amido de milho, tá? O amido de milho é ótimo pra finalizar. E também é uma ótima hidratação. Eu gosto muito. Uma hidratação que não deixa a desejar pra alguns produtos. No meu cabelo funciona. E a maionese também é muito boa pra condicionar no banheiro, dar uma hidratadinha no banheiro. Outra coisa que acabou foi esse gelzinho aqui. Que eu acabei não fazendo resenha, gente. Desculpa. Talvez eu guarde a embalagem pra falar sobre ele depois. Que é essa seiva de finalização do Beleza Natural. Eu comprei duas, na verdade. Tem a rosinha ainda. Mas eu vou falar com vocês. Talvez eu fale com vocês sobre ela. Compraria de novo? Compraria sim. Tá bom? Gostei muito. Usei tudo, tudo, tudo. Continuando com o cabelo. Continuando com o cabelo, gente. Da Hidra. Hidra. Da Hidra. Da Salon Line. Essa nutrição profunda de coco. Para! Gente! Tô falando que esse gato... Ele tá quietinho atrás de mim comendo um fio. Ele não pode ver um fio. Vem cá, filho. Fala pra elas que você tá me boicotando. Eu tô boicotando minha mãe. Eu tô boicotando porque ela tá falando com vocês. E não tá dando atenção pra mim. E eu tô totói. Porque ela tirou minhas bolhas. Eu tô muito revoltado porque ela tirou minhas bolhas. Muito, muito, muito revoltado. Entendeu? Então, eu vou boicotar esse vídeo também. Vai lá, filho. Então, continuando, gente. Eu não fiz resenha pra vocês. Mas é uma... É um crepe pentear ok. Eu... Teve horas que eu achei que pesava. Teve horas que eu achei que não pesava. Qualquer coisa. E se eu comprar novamente, eu até faço uma resenha pra vocês dele. Até um... Finaliza e fala com ele. Mas, no momento, eu não vou comprar. Só lá pra frente. Se acontecer alguma coisa, eu compro. O cheirinho é bom. É agradável. Mas, talvez, nessa fase do meu cabelo, que ele está bem mais crespo, eu até compraria, sim. Tá? Gente, outra máscara da Scala que acabou. Essa aqui foi da argila branca. Essa aqui não tem aquela proposta de dois em um. Aqui ela é só máscara pra hidratação. Aqui tem a proposta dos três minutos. E eu gostei muito dela também pra deixar no chuveiro pra fazer o coache. E pra fazer aquela hidratação de três minutos. Que seria o condicionador. Eu até prefiro ela para fazer essa parte do condicionador. Do que a primeira que eu mostrei pra vocês. Que é a coquetel. Outra coisa pra cabelo que acabou. Foi esse tônico de alho. Da gota dourada. Dispensa comentários. É assim, gente. Eu não posso dizer se funciona ou não. Eu sei que ajuda muito nos meus cabelos. Mas eu não tenho como medir. Porque eu sou muito desleixada assim. Eu não consigo manter um padrão de utilização das coisas. Eu não sei nem como é que eu consigo me cuidar. Eu começo, esqueço, paro. Aquela maluquice. Mas compraria de novo? Sim, vou comprar novamente. Tá? Porque eu estou deixando meu cabelo crescer. Eu não estou relaxando. Mas eu não vou deixar ele natural, tá? Não vou fazer transição, big shop, nada dessas coisas. Eu só estou dando tempo mesmo na química. E falar em química, gente. Eu usei essa coloração da Salon Line. Que é a coloração que eu gosto de usar para o meu cabelo. Já que ela é mais um tonalizante, né? Mas dá um efeito muito bom da Salon Line também. E ela é compatível com a química que eu uso. E dessa vez eu usei essa cor 466. Tá? E meu cabelo está até mais escuro. Já faz um tempo. Eu até havia mencionado, mas depois eu cortei, né? No outro vídeo. Que eu faria o vídeo utilizando ela. Já que é cor diferente da que eu costumo usar, né? Para vocês verem a capa do vídeo de apresentação. Assim que eu deixei lá na apresentação. Tem... É outra coloração. Outra tonalidade, né? Até outra modelo e tal. Mas eu acabei não gravando. Tá? Mas eu vou gravar e mostrar para vocês como fica a cor desse aqui. Que já que é o Vermelho Borgonha Intenso. Eu falei no outro vídeo que eu estava numa pegada muito dos anos 2000, né? Estava voltando algumas coisas. Acabou também, gente. Esse é o Seven aqui. Que eu gosto muito. Eu ainda, gente, não comprei o Cacho dos Sonhos. Mas eu vou comprar. Eu comprei esse Longo dos Sonhos. Esse daqui deve ser o quarto vidro. Só que esse daqui é o menor que eu comprei. E eu gosto muito dele. Principalmente quando eu faço relaxamento. E é o melhor shampoo para usar depois do relaxamento. Só que como eu não estou relaxando, né? Então acabou. Não tem problema. E como eu estou naquela operação para secar os potes. Para eu comprar coisas novas. Então uma das coisas... Coisas que eu irei comprar. Que já está lá na minha listinha dos desejos. É a linha Cacho dos Sonhos, né? Finalmente Cacho dos Sonhos. Aita, gente. Acabou também esse Monange aqui. Que é o que meu esposo usa. Tá? O condicionador que eu compro para ele. Certo? Detox da Monange. Dispensa comentário. Porque sempre que acaba... Eu mostro para vocês. Eu sempre mostro nas comprinhas, né? Então... É o melhor. O que eu tenho intercalado mais é o shampoo, né? Dele. Que às vezes eu não encontro. Às vezes eu encontro um shampoo masculino. Então eu faço essa mudança. Até mesmo para o cabelo dele não viciar. Então... De cabelo acho que foi só isso. Não, gente. De cabelo não foi só isso. É também esse Palmolive anti-caspa. Eu usei muito pouco. Para mim é okzinho. Lavei e tal. Não tenho caspa. Senti limpo. Só que achei que ele ressecou muito meus cabelos. O meu marido foi ok. Para ele não faz diferença e tal. Mas eu sei que ele gosta muito do Monange. Do shampoo Monange Detox, né? Mas... Ele usa. O que eu comprar ele está usando. Não tem problema. Então, gente. Saindo do cabelo. Indo para a pele. Que eu lembrei de guardar para vocês, né? Teve coisas que eu joguei fora. Mas enfim. Normal, né? Usei esse sabonete. Da Palmolive. Esse aqui é o de... Framboese Amora. Eu prefiro mais ele líquido. Ele líquido tem um cheiro mais acentuado, né? Um perfume mais acentuado. Mas enfim. É isso. Esse aqui é da Lux. Não gostei muito do cheiro, não. Pelo menos eu não percebi nenhuma nota diferente. Não achei perfumado. Ai, gente. Desculpa o barulho. O Peralta está mexendo na sacola. Eu vou deixar, tá? Então, esse aqui é o Dama da Noite. Giovanna Baby também usei. Esse aqui é o Cherry. Acho que é cereja, né? Também nada muito perfumado. Então, gente. É porque eu usei muito Natura, né? Por muito tempo eu usei muito Natura. Eu só intercalava com sabonete de farmácia quando eu comprava um líquido. Então, eu decidi me desprender um pouco de revista, né? Então, eu vi que eu estava viciada nos sabonetes da Natura. Eu sei que eu já tenho um problema clássico de pele muito ressecada. Minha pele é muito ressecada. Já expliquei em vários vídeos que eu tenho foliculite crônica desde criança. Então, eu sempre tive aquele receio com certos sabonetes. Mas como eu já usava sabonetes de farmácia antes de eu começar a trabalhar e usar Natura. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim aos poucos. Não que eu nunca mais vá usar, mas eu estou dando esse tempo. Continuando na pele, gente. Acabou esse Cuide-se Bem do Boticário. Esse babalú de uva. Gente, a infância vem toda na cabeça, né? Ai, é muito bom. Dá vontade de nem jogar a embalagem fora. Só vai sentir o cheiro. Dá vontade de comer babalú. Muito louco isso. Mas, o cheirinho é ótimo. Uma delícia. Quando eu passava assim, meu marido. Nossa, que cheiro doce. Mas, ele não hidrata. Eu não achei que ele hidratasse. Sabe? Eu acho ele muito fraco de hidratação. A minha pele. A minha pele, tá, gente? Muito ressecada. Isso aqui só pra fazer umas gracinhas, sabe? Se é que vocês me entendem. Pra você também sair do banho. Passar é aquele cheirinho. Ficar mais hidratado. De verdade. A minha pele não rola. Outra coisinha também pra pele. Foi esse... Clear Skin, né? Para... O sabonete do rosto. Para espinhas. Combate a espinhas. Diz que é com ácido salicílico. Não vi grandes coisas nesse sentido, não. Mas, gente. Como sabonete pra pele do rosto. Ok. Compraria de novo? Eu compraria de novo. Porque ele é bem... Ele é bem gostosinho, sabe? A ação dele é bem gostosinha, assim. Não é que nem você usar o Actine, né? Mas, pro dia a dia. Ele cumpriu. Pra mim. Já o que os outros cumprem. Não tem o que reclamar dele, não. Compraria de novo. Outra coisa que acabou também, gente. Foi esse sabonete íntimo. Ele é o Lucretin Fresh. É o meu favorito da Lucretin. Na verdade, é o meu favorito de todos. Sendo que eu... Não vou comprar por enquanto. Que já tem um kit que eu comprei no... No Atacadão, né? Eu estou usando ainda. E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Nossa. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz esse mês. Então, já comprei outro também. Mas não foi o Lucretin. Esse aqui é muito refrescante, gente. É muito gostoso. Ainda tem um pouquinho aqui. Eu pensei que já tinha ido embora. Mas, enfim. É... Compraria de novo. E esse aqui eu recomendo, gente. E o Lucretin até tinha uma ginecologista que sempre recomendava o Lucretin. Só que naquela época eu não achava. Ele era muito difícil. Ele era muito caro. Agora aqui eu consigo comprar na Americanos, né? Mas antigamente não tinha essas promoções assim na Americanos, não. Outra coisa que acabou foi esse Frutas Vermelhas aqui da Monange. Gente, é... Eu usei bastante ele pra ir pra academia. Só no horário da academia. E como a metade do mês pra cá... Porque, assim, acabou. Foi o quê? Essa semana. Mas eu parei de ir na academia. Eu não pude, né? Muita dor. Então... Então, eu usava muito pra ir pra academia. E deixando a minha mochila, né? Do trabalho. Porque é mais prático de usar. Só que ele ficava mais como stand-by, né? E usei mesmo mais pra ir pra academia. Por isso que durou bastante. Eu acho que eu comprei ele no início do ano, gente. Então, eu já expliquei que eu não uso desodorante em casa. Piorou pra dormir. Não é recomendável pelos médicos. Tem que deixar a pele respirar. Então, finalmente, ele acabou. Compraria de novo? Até que eu compraria. Mas ele vai durar muito. Porque eu uso mais o herbíssimo, né? Outra coisa que acabou. Acho que foi a última, gente. Esse sabonete aqui da Tricô Fácil. Durou bastante, né? Mas... Esse aqui é pra lavar mãos. De mãos. Mas aqui não diz que é só mãos, não. Aqui não tem especificado. É um... O cheirinho... Mais ou menos. Gente, pra lavar a mão do banheiro, tá ok. Só que eu já comprei... É... Sabonetes melhores, né? Sabonetes da Hydra Mais, né? Eles são melhores. Tem aquele de maracujá, que é uma delícia. De morango. Então, esse aqui eu não compraria de novo mesmo, tá? Esse aqui é a certeza. Acho que de todas as... De todas as coisas que eu mostrei... Um... Um... Porque até aqueles sabonetes que eu mostrei pra vocês... O vermelhinho, esse aqui da Palmolive... Esse aqui eu sempre compro, tá? É... Mas o... Esse aqui não. Não valeu a pena. Já que... É pra lavar as mãos, mas... Pelo menos tem uma coisinha, um cheirinho mais gostosinho, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que eu tô ficando meio tímida. Tô perdendo... Um pouco traquejo pra gravar o vídeo, né? Mas vamos aprimorar isso. Certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor... Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal, tá? Deixe o seu comentário. Comentários respeitosos, certo? Que eu terei o imenso prazer de responder assim que eu puder. Então, gente. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!